Olá pessoal, sou o Lui Rodrigues e esse é o Expresso Uva, um projeto da Agência Experimental de Comunicação da Universidade Veiga de Almeida, Cabo Frio, produzido por alunos dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. A gente começa falando sobre a liberdade de expressão, que é um direito de todos. Mas e quando a opinião se torna agressiva a ponto de ferir o outro? A repórter Ana Catarina Diniz acompanhou uma palestra sobre o assunto e traz os detalhes para a gente. A palestrante Raíssa Ribeiro, autora do livro Liberdade de Expressão e Discurso de Ódio, conversou com os alunos e professores sobre os direitos e limites acerca da manifestação do pensamento. O discurso de ódio é aquele discurso que tem por objetivo gerar preconceito, discriminação e opressão. E ele é dirigido especificamente para grupos vulneráveis e minoritários. A gente tem que observar que a liberdade de expressão pode ser exteriorizada de várias formas. A gente pode exteriorizar o discurso pela fala, por expressões não verbais e hoje com a evolução tecnológica através das redes sociais. As pessoas parecem que se escondem através das redes sociais para falarem tudo aquilo que elas pensam, como se isso não gerar as consequências. Mas o discurso que eu externalizo na internet gera consequências também. Então por mais que a gente tenha essa evolução tecnológica e pareça que por trás das telas tudo seja permitido, não é bem assim. Liberdade de expressão e discurso de ódio foram os principais temas abordados na palestra, que foi organizada por Davidos Reis, aluno do curso de Direito. As pessoas estão levando a liberdade num conceito muito absoluto. Elas mostram a sua opinião, de uma forma, sem pensar no próximo. E aí o que acontece? Acabam ofendendo, acabam gerando um ódio entre as pessoas porque elas opinam de uma forma sem pensar na consequência. Que a liberdade, ela tem uma limitação. Embora ela seja um direito fundamental, ela tem uma limitação e ela deve ser respeitada. A minha liberdade, ela termina quando ela começa a agredir ao próximo. Porque as pessoas acham que a liberdade é um fator absoluto e não é assim que acontece. Então é bom que a gente tenha uma visão mais jurídica das coisas por volta da professora Raíza, que vem apresentando o tema de uma forma mais clínica, apresentando por que tem que ser falado e como tem que ser falado e que tem uma limitação. O curso de Enfermagem e a Direção de Pesquisa da UVA organizaram uma palestra para quem pretende ingressar na área da pesquisa científica. O objetivo é esclarecer dúvidas e dar dicas para a construção de projetos científicos. A Agência Experimental da UVA Cabo Frio está promovendo o primeiro concurso de ilustração. Os participantes podem escolher categorias como quadrinhos, caricatura, cartoon ou mangá. Os vencedores irão ganhar bolsas de estudo para um curso de designer gráfico na Instituição Conexão Cursos, que é parceira do projeto. O concurso vai acontecer no dia 6 de novembro, às 2 da tarde, na Auditória Azul do campus. Os interessados devem procurar na página do Facebook da Agência Experimental o link para inscrição. E a gente fica por aqui com mais uma edição do Expresso UVA. Para assistir novamente o programa, acesse os canais da Agência Experimental de Comunicação. Tchau e até a próxima!